Porque ao contrário do arco romano, eles são ogivais. Por que ela não usa menos o arco pleno romano, que vem lá de Roma, o arco que tem no Coliseu? E por que nas catedrais góticas, na arquitetura gótica, o arco é ogival? Por que? Ogival, estou fazendo aqui uma forma mais ou menos, o outro é o arco pleno e o arco ogival. Por que? De onde vem? Quer dizer, qual a relação entre os vetores? Como funcionam os vetores físicos que empurram, a força que empurra de cada lado? Eu quero fazer mais alto, mas se eu fizer uma curva, um arco pleno, a força que vai se exercer, à medida que eu distancio e aumento a altura, a força vetorial vai ser tão grande que vai derrubar. Então, eu aumento essa angulação, então é matemática, ou física, na verdade. Eu aumento essa angulação, porque assim as forças farão assim, e elas se equilibram, como duas cartas de baralho. E eu faço essas relações, pego as coisas bem cotidianas, até banais às vezes, para dar o exemplo e se entende. Uma carta de baralho jamais ficaria de pé sozinha, mas em duas ela fica.